Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui o Dery Oliver, aqui. Nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui o meu depoimento sincero sobre o curso Jornada Afiliado Pro. Muitos alunos, muitas pessoas aqui no canal, às vezes pedem indicações aí sobre cursos bons de tráfego pago. Então eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui, né, pra vocês, dando aqui o meu depoimento sobre esse curso. Eu achei esse curso muito bom e eu vou estar mostrando pra vocês aqui, né, tudo por dentro aqui da área de membros, o que eu achei. Então fica comigo até o final que você vai gostar aí desse meu depoimento. Então vamos aqui pra tela do meu computador. Então aqui eu tô dentro da minha conta do Google Ads, né, uma estratégia que eu já estudo há um bom tempo, né, que é o Google Ads. E aqui em específico nessa conta aqui, no dia 11 de maio até hoje, né, dia 2 de junho, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô fazendo os testes utilizando as estratégias que eu aprendi lá dentro do Jornada Afiliado Pro da Maria Franco. Então aqui, como vocês podem ver, eu tô com um ROI muito bom. Aqui eu gastei 831 e voltou pra mim em conversões R$ 1.880. Então é uma conversão muito boa. Eu gastei R$ 800 e voltou aí R$ 1.800. Então no caso eu ganhei mais de R$ 1.000 de lucro utilizando as estratégias que ela ensina lá dentro do Jornada Afiliado Pro. Então é um curso muito bom, tá? Eu já fiz vários outros cursos de Google Ads, nunca gostei, até mesmo parei. E eu sempre apliquei por mim mesmo, eu mesmo aprendendo ali, testando. Aqui nessa campanha em específico, né, é só um produto que eu tô rodando nela, testando aqui pra fundo e funil, utilizando as estratégias. Era pra mim ter gastado muito menos. Só que no início eu deixei tudo aberto, né, as palavras amplas, deixei ali também o público todo aberto e depois eu fui fechando. Então nas próximas que eu for aplicar essa estratégia que eu aprendi aqui, eu vou ter um lucro ainda maior porque eu já sei fechar tudo direitinho ali, todo o público, né, as idades, tudo direitinho. Então vamos lá pra dentro da área de membros que eu vou estar te mostrando tudo que você vai ter acesso lá dentro do curso dela. Então aqui a gente tá dentro da área de membros aqui do Jornada Afiliado Pro. Como vocês podem ver, ó, é 207 aulas, eu já fiz 56 aulas. Como meu tempo é muito corrido, né, eu tenho suporte pra dar meus alunos, tenho muita coisa pra fazer, acaba que eu tenho pouco tempo pra estudar o curso dela, mas todos os dias eu tô estudando e aplicando. Tá dando muito certo, pessoal. Então vamos lá, um dos pontos positivos, o suporte dela é muito bom. Então se você reparar aqui, né, nos comentários, ela sempre demora aqui, ó, um dia pra responder, ó. Então é algo bem rápido. Então ela não te deixa ali esperando dias e mais dias pra você ser respondido. Aqui por exemplo, ó, dia 31 ela respondeu no mesmo dia, dia 31. Então ela sempre tá respondendo. Então o ponto positivo é o suporte. Suporte muito bom. Então mesmo que você seja um total iniciante e queira aprender tráfego pago aí no Google Ads, Esse curso é muito bom pra você porque praticamente ela te pega na mão e vai te levando ali passo a passo te ensinando todas as estratégias. E outro ponto positivo é mesmo que você tenha pouco dinheiro, você consegue. Porque as táticas que ela ensina aqui, você consegue escalando aos poucos. Você começa de pouco e vai aumentando. E outra coisa também boa é que ela ensina estratégias aqui, né, no orgânico. Então você não precisa começar de cara logo gastando com tráfego pago. Você pode utilizar as estratégias aqui no orgânico, levantar um caixa, pegar esse dinheiro e investir no Google Ads. Ela ensina também YouTube Ads, Bing Ads, produtos ocultos. Então eu vou tá mostrando pra vocês tudo aqui que ela ensina. Então no primeiro módulo é o módulo de boas-vindas. Aqui no segundo é a introdução e as estratégias que você vai tá aprendendo no curso. Terceiro módulo, Google Ads, primeiros passos. Aqui no segundo, conceitos importantes do Google Ads. Estratégia fundo de funil, subindo campanha pra o fundo de funil, análise métricas de otimizações de campanha, criação de estrutura própria. Então aqui você aprende, além de aplicar todas as estratégias do Google Ads, ela te ensina a você montar ali toda a estrutura. Então ela te ensina todo o passo a passo ali pra você fazer pre-cell, criar ali o seu site. Então te ensina tudo dentro desse módulo aqui. Aqui no módulo 9 ela te ensina a escalar. Então você vai aprender a escalar ainda mais aí os seus resultados pra você ganhar muito mais com o Google Ads. Então aqui ó, tem estratégia meio de funil, subindo campanha pra o meio de funil, produtos físicos, nicho white, black, produtos ocultos. Aqui tem também Google Ads na gringa, você também pode tá aplicando o Google Ads ganhando em dólares. Mesmo que você não saiba falar nada em inglês, nem espanhol, nem qualquer outro idioma, basta que você utilize as estratégias que ela te ensina aqui, que você vai conseguir ter bastante resultado. Então como eu te falei aí no início, mesmo que você seja um total iniciante, você vai conseguir sim aplicar todas as estratégias, porque ela pega na tua mão e te leva ali clique a clique. A didática dela é muito boa, você consegue assistir toda a aula, não é aqueles professores chatos que ficam repetindo a mesma coisa, tá? Então a didática dela é muito boa, é bem direto ao ponto, então é muito boa a didática dela. Então vamos aqui pra o restante dos módulos. Então aqui você vai ter acesso, né, ao Google Ads na gringa, como eu falei. Aqui tem subindo as campanhas para a gringa. Aqui também tem os módulos que ela ensina estratégias orgânicas, que é o YouTube. Ela te ensina estratégias com canais de nicho, criação de canal de nicho, estratégia de vídeos reviews, vídeos reviews mão na massa, SEO para vídeos reviews, então tem vários modos de YouTube que você pode estar aplicando, levantar um caixa e investir no Google Ads. Então mesmo que você não tenha muito capital para investir no tráfego pago, dá pra você começar utilizando aqui as estratégias no orgânico. Então aquela ensina também YouTube para vídeos reviews na gringa. Aqui tem o módulo 23, né, que é um bônus de Google Ads para você alavancar aí, seja o seu canal, seja vídeos de review, para você estar anunciando aí no YouTube Ads. Então tem Facebook Ads, Bing Ads, aqui contingência para Google Ads, rede de display no Google Ads, lançamento como afiliado utilizando o Google Ads, Thumbnails profissionais, né, ela te mostra uma ferramenta que você utiliza gratuita, que você consegue fazer aqui Thumbnails bem profissionais. Então nesse módulo 30 aqui tem sobre contabilidade, então ela te explica ali tudo que você precisa, quando você já estiver ganhando ali acima dos 1.900, né, os passos que você deve seguir. Mas fica tranquilo de início, não precisa você se preocupar com isso, você começa com o seu CPF. Após você estar ganhando 1.900, é que você começa a estar pensando nisso aí. Então isso não vai ser um problema, porque você já vai ter capital e vai estar ganhando muito dinheiro aí. Então aqui tem mentorias também, tem lives aqui gravadas, tem duas, se eu não me engano, até o momento, com mais de duas horas. Ela ensinando várias coisas, então é muito bom. Então é um curso completo, se você é iniciante e quer mesmo investir em um curso de tráfego pago, que te dê resultado, eu te indico muito que você faça esse curso, tá? E mesmo que você não queira só aplicar a estratégia de Google Ads, Bing Ads, YouTube Ads, você também consegue aprender sobre YouTube. Então é muito bom, né, aqui você consegue ter um aprendizado aí que você pode ganhar muito dinheiro. Os alunos dela ganham bastante. Como eu mostrei para vocês, aqui em apenas um produto, que eu estou fazendo uns testes, não uma validação, do dia 11 de maio a 2 de junho, né, menos de um mês, eu já faturei aí mais de mil reais aplicando essa estratégia dela. Então eu gastei 831 e voltou para mim aqui 1880, isso em 10 conversões, tá? Então eu vou escalar agora, né, a partir desse mês para mim ter um ROI ainda maior. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu estou sempre trazendo dicas, né, tutoriais aqui, ensinando várias dicas aí de YouTube, de sites, blogs. Então pode estar te ajudando muito aí nos seus projetos. Então te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho